Olá, eu sou Elbenia Ramos, sou jornalista pela Universidade de Tiradentes, mestre em Educação também pela Universidade de Tiradentes e doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade de Aveiro. Atualmente eu sou professora na Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, FATEC, em Alagoinhas, coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação Pesquisa e extensão. O trabalho que eu vou trazer hoje, ele se refere à primeira parte do relato dos dados do meu trabalho doutoral. O tema do trabalho é competências comunicacionais, desafios nos cursos de licenciatura das universidades federais do Nordeste brasileiro. Primeiramente eu gostaria de comunicar o porquê trabalhar com esta temática. É uma temática que eu trabalho desde o mestrado, onde eu fiz a minha pesquisa voltada para o uso da STIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, pelos professores da Universidade Federal de Sergipe e pela Universidade de Tiradentes. Lembrando que também me referindo aos cursos de licenciatura. E então fui motivada dentro das minhas investigações a trabalhar um pouco mais e abranger o trabalho referente a como está o uso das tecnologias comunicacionais pelos professores e coordenadores das universidades federais do Nordeste brasileiro. O objetivo deste estudo é compreender quais são as práticas que os coordenadores e os professores fazem com o uso dessas tecnologias da comunicação. Como eu coloquei, eu vou trabalhar com competências comunicacionais. E o que eu gostaria de trazer aqui é essa diferenciação, que foi muito discutida na minha tese, sobre TIC e TC. Porque eu não trabalhei com TIC também, como eu trabalhei no mestrado e vim trabalhar com TC. Como eu sou jornalista, eu gostaria de focar dentro das tecnologias comunicacionais, no que se refere à comunicação do professor, do coordenador com estes alunos. Então, eu deixei um pouco a questão da TI, das tecnologias de informação, e tive como foco as tecnologias de comunicação para trabalhar na minha investigação doutoral. O meu problema de pesquisa, ele concentra-se na problemática do desenvolvimento das competências comunicacionais destes professores, dos cursos de licenciatura das universidades federais do Nordeste Brasileiro. Já que estes cursos, eles têm como principal objetivo formar novos, formar outros professores. Então, a minha curiosidade era em saber se estes professores já possuem algumas dessas competências comunicacionais dentro do seu processo de formação na graduação. Eu vou falar um pouco sobre a abordagem e o contexto teórico do meu trabalho. Utilizei, obviamente, as legislações que regulamentam o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação pelos professores, não só pela formação dos professores, mas também pelo uso, o reforço do uso das tecnologias de informação e comunicação pelos docentes. E me utilizei de um documento europeu chamado Digicomp, que ele vem falar de forma geral quais são as competências digitais que se deve ter um cidadão. Então, eu me utilizei desses contextos da Europa, desse propósito de quais são as competências digitais desse cidadão do século atual, dessa sociedade em rede que a gente vive, tão discutida. E esse documento de competência digital do cidadão, ele vem trazer cinco tópicos importantes dentro desse contexto de análise do cidadão como um utilizador dessas tecnologias, que é a informação e literacia de dados, comunicação e a colaboração, criação de conteúdo digital, a segurança desses meios digitais, né? E a resolução de problemas. Eu acredito que essa discussão agora sobre o Digicomp, que é a sigla desse documento, é muito forte no sentido dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Estamos no meio de uma pandemia, eu estou participando em formato virtual de um evento que eu sempre participei em formato presencial, e aí a gente percebe o quanto é importante o uso dessas tecnologias da comunicação. As aulas hoje estão em formato remoto, e a gente percebe a necessidade do professor ser formado para utilizar essas tecnologias e auxiliar dentro do aprendizado dos alunos, que serão, no caso das licenciaturas, novos professores, né? E eu trouxe algumas categorias que veio como base a tese do professor João Batista, da Universidade de Aveiro, que ele trabalhou com as tecnologias da comunicação para, com o uso nas licenciaturas, né? Em Portugal. Então, algumas categorias que eu utilizei aqui, do trabalho dele, que auxiliou bastante no meu trabalho, são as plataformas de gestão de aprendizagem, dentro das universidades federais, o CIGA, pode ser utilizado o Moodle, né? Aplicações para publicação e partilha de conteúdo, o YouTube, Flick, Sculpt, Podcast. Tem também as aplicações que permitem a colaboração, o Wix, o Google Drive, aplicações que permitem comunicação interpessoal, Skype, Google Hangout, WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook, o Edmodo, e o ambiente 3D, Second Life e o Wab. No que se refere à metodologia do trabalho, foi realizado um inquérito, um questionário para entregar esses professores de forma virtual, através do e-mail, né? Por uma questão de distância, por uma questão de custo, já que o meu doutorado foi realizado em Portugal. Foram identificadas 18 universidades federais, sendo que 213 cursos de licenciatura, mas eu trabalhei com 126 cursos que tratam especificamente da formação do professor para atuar na educação básica. Esse questionário foi validado até por professores da Federal de Sergipe, de Alagoas, e dentro da minha amostra eu obtive 91 respostas completas, né? Dessas respostas completas foi possível identificar que os professores, eles utilizam não só para as atividades relacionadas a planejamento pedagógico, quanto para as atividades de ensino e aprendizagem, eles utilizam as tecnologias que são ofertadas pelas universidades federais. Eles não utilizam outras tecnologias que eles busquem ou que eles utilizam por melhor afinidade. Eles utilizam mesmo as únicas tecnologias que são oferecidas pelas instituições. O que hoje já me faz repensar um pouco sobre esses resultados e discutir um pouco essas questões do momento que estamos vivendo hoje, pandêmico, que nós temos que utilizar diversas tecnologias da comunicação para nos comunicarmos com os nossos alunos, né? E dentro dessas questões, o resultado que eu obtive é que os professores, eles utilizam sim as tecnologias da comunicação, mas a que são ofertadas pelas instituições e que apesar desse uso existir, é necessário que esses professores, eles revisem, né? Revisitem as suas práticas, porque existem novos desafios, né? Nós temos sempre novos alunos, novos desafios e a gente precisa sempre se atualizar para que essas tecnologias da comunicação venham auxiliar no ensino e aprendizagem e até mesmo com que essa formação de professores com o uso dessas tecnologias venha a motivar os próximos professores que vão atuar na educação básica a utilizarem essas novas tecnologias. É isso, muito obrigada.